E olha, a perícia deve apontar as causas de um acidente que matou uma pessoa e deixou outras duas feridas no fim de semana em um acidente ali entre Martinópolis e Caiabú, viu? Segundo a polícia rodoviária, uma caminhonete e um carro bateram de frente, como a gente está vendo aí nessas fotos. O motorista do automóvel, que é o Alan Daudit, de 26 anos, foi socorrido com vida e foi levado para a Santa Casa de Martinópolis, mas morreu pouco tempo depois. A namorada dele, de 25 anos, segue internada em estado grave. O motorista da caminhonete tem 55 anos e o estado de saúde dele é considerado estável. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Martinópolis, que é quem vai investigar o acidente.